Ines Rowe entra na história da Playboy como a primeira transgénero a aparecer na página central. É já na próxima edição de novembro. A modelo francesa contou que foi o próprio Hugues Hefner quem a escolheu para ser a primeira Playmate transgénero. Ines Rowe já tinha posado nua na revista em 2014. Agora espera contribuir para que todas as mulheres, principalmente as transgénero, sejam respeitadas.